MÚSICA 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 Erei Vou buscar esse cara, mano Vou buscar esse cara Ai Ficou no braço dele Faleceu Tem mais um ali, ó Faleceu Tem mais um aqui, ó Erou Mais um ali, ó Ah, mataram Tem um cara aqui, ó A mina de besta Sai daí, essa besta Erei Meu Deus, cara Aparece ali, ó Aparece ali, ó Aparece ali, ó Cara, ele faleceu, hein Ah, tá aqui essa mina, cara Vou buscar ela, mano Vou buscar você, mina Vou buscar você, mina Nossa, que é vir na faca Faleceu, né Quatro kills já pra nós Vamos que vamos E vamos que vamos Aqui é quanto, cara? Quantos kills aqui? Ah, não É 12 minutos A partir das 12 minutos A gente tá com quantos kills? A gente tá em segundo Tamos com 16 kills E o primeiro tá com 21, cara Eita porra, mano Primeiro é o bicho mesmo, hein Mais um ali Vamos no foco, vamos no foco, ó Os caras gostam de ficar ali, mano Mais um aqui Caraca Meu Deus Meu Deus Cansei, mano Vou na faca Vou na faca mesmo Cansei, mano Cansei, brody Você não quer tomar uma flechada, né Tá tendo uma treta insana aqui, ó Vamos acabar com a treta aí, pessoal Porque você matou a mulher, mano Ah, meu Deus, cara Vamos lá 19, hein Vamos 19 Falta pouco pra gente ficar em primeiro, hein Porque é a primeira aqui, ó Porque nós é o... Meu Deus Jumpshot, ó Jump Olha, moleque Pulo jumpshot de arco e flecha, mano Ah, meu Deus Os caras tudo deli 11 aí Mais um aqui, ó Mais um aqui, ó Erei 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 O cara quer vir Ei, pô Não sei lutar boxe não Cussão Ai, que merda Então deixa aquele seu like no vídeo E fortalece pra caramba aquele seu like Quem não joga Blue Strike, cara É um jogo bem maneiro Bem leve Ele roda em qualquer PC E você joga pelo seu navegador Você não precisa instalar nada no game Basta você jogar pelo seu navegador Eu vou estar deixando o link aí do Blue Strike Na descrição do vídeo, clã Olha como ele vai Agora que eu notei, velho Que a ponta da flecha fica rodando Olha isso, mano Que da hora, mano A ponta da flecha fica rodando, ó Da hora, mano Cadê que tem mais aqui? Cadê? 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 Os caras gostam de ficar aqui, né, mano Vamos ver se aqui é um bom lugar pra ficar Não é muito bom, não, cara Não tem ninguém por... Ah, tem uma linha, uma aqui Ah, meu Deus Unique a besta Onde é que tem? Tem um Brody aqui Camino na faca Tem um Brody lá dentro da linha, ó Meu Deus, a flecha não pegou no cara Cadê besta? Meu Deus, cara Passou do lado do cara, mano Quero ficar em primeiro Eita porra Eita Curuba Ah, o cara tomou fechado nas costas Não morreu, mano Como assim, velho Como assim, mano Ai, cuzão Vem, cuzão, na faca Sou o rei da faca aqui Olha o Brody parado aqui, ó Vai tomar na cabeça Ai, meu Deus Não Tô ouvindo passar Ah, faleci Eu também sei Como assim, velho? Eu não consigo passar o primeiro, mano Quem é o primeiro, cara? É o The Fallen É o Fallen Ah, sim, mano Ah, por isso que eu não consigo passar Porque é o Fallen, né, cara Se fosse qualquer outro Eu passaria Mas é o Fallen Matei o Fallen, hein Cadê o cara? Meu Deus Passou no sovaco dele Ah, me trollou, cara Ah, tô em terceiro já, mano Os caras tão lendo aqui do game Ah, mano Eu acho que a besta é melhor do que esse arco, mano Porque a besta o tiro vai mais reto, mano Esse arco tem que carregar o bagulho ainda, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ficar em primeiro agora, hein Agora é o foco, hein Ali, sei o Brody aqui Carequinha, sai daqui, carequinha Sai, carequinha Ah, os carequinhas, mano Cadê, 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 cadê? Quero kills, quero kills Quem foi que matou o meu Brody? Tá ali, ó Ai Vamos lá, vamos lá Mais uma mulher aqui Ai, sai, gata Ai Ah, meu Deus, cara Pra que aí? Tão me segundo, mano O cara tá com 39 kills já, mano É o bichão mesmo, hein Doido Tem um por aqui na minhas costas Ah, os caras tão trolando na faca agora Isso é faca agora, tá? Merda Meu nome é Oliver Queen Você Você Como é que ele fala mesmo, Oliver Queen? Você falhou com essa cidade, Brody Você falhou com essa cidade Meu Deus, cara Imagina Imagina se o Oliver Queen fosse ruim que nem eu, cara Como é que ele Como é que ele seria, velho? Imagina se o Arqueiro Verde fosse ruim que nem eu Meu Deus Meu Deus, tô tomando a cabeça e não morreu Fica em primeiro agora, hein, galera Fica em ficar em primeiro agora, hein Vamos lá É agora, é agora Fica em primeiro Cadê? Cadê, cadê, cadê? Meu Deus Tamo quanto, tamo quanto? Quarenta Faltou só quatro kills Só quatro kills Só quatro kills Clão, é um minuto ainda Pra gente ficar em primeiro, hein Vamos lá Somos o Oliver Queen Somos o Oliver Queen Foco em ficar em primeiro agora Ai, Monster Kill Falta mais dois Mais dois, mais dois kills Mais três kills, hein Mais três kills A gente fica em primeiro Meu Deus Tecou Tecou, mano Tecou de novo Acho que a gente passou, hein Tamo em primeiro, hein Tamo em primeiro Vamos lá Somos o Arqueiro Verde Opa Tá travando Ah, tá lagando meu jogo Quarenta e cinco Vamos lá Quarenta e cinco 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 Foco nos cinquenta Cinquenta kills, hein Erei Erei de novo Erei de novo É o cara É o Fallen Matei o Fallen Não, é o Fallen não Mais um ali Vamos lá Falta mais dois kills Pra gente fazer cinquenta Mais dois kills Pra gente fazer cinquenta Falta um minuto pra acabar, hein Galera, vale seu like, né Cara Cinquenta kill aí De arco e flecha, cara Estilo Arqueiro Verde Cadê o cara, mano? Ah, com minhas costas Me salvou, mano Obrigado por me salvar, cara Agora você vai falecer Como assim, mano Ah, o cara tomou um tiro De arco e flecha No meio da boca Não morreu, mano Ainda roubou meu arco e flecha Olha o tiro O dia que passou, mano Era bom se varasse, né Quatorze segundos Cinquenta kill, hein Clã Tamo com cinquenta kill O cara tá com quarenta e oito Não pode passar, não Não pode passar, não Aqui errou O cara paradinho Aqui atrás de mim tem um Atrás de mim tem um Ó, virou e Capei 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 Ficamos aí em primeiro, hein Clã Cinquenta e um Barra quanto? Mais um ainda Levamos mais um ainda, hein Levamos mais dois ainda Ah Mais dois ainda Mais três ainda Matamos mais três Da faca, clã Ainda ficamos cinquenta e um Barra vinte e um Clã Amitamos, cara Amitamos Galera, então é isso Se gostou de curtir o vídeo Se gostou já sabe Deixa o seu like Fortaleça pra caramba Aquele seu like Joga o blue strike aí É só clicar no link Na descrição aí do vídeo Que você vai jogar o blue strike Se não precisa instalar nada É um jogo bem leve Que roda em qualquer calculadora Qualquer pc Tamo junto Valeu Fala um abraço No próximo vídeo Fui, clã É nóis Tchau, tchau Tchau Tchau